Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo da quaresma. A igreja oferece para nossa reflexão a passagem do Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 5 a 42. Aquele episódio tão bonito da Samaritana. Jesus, ao saber disso, deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou, então, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu, dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimento. A Samaritana perguntou, como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu, quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. Jesus disse a samaritana, vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve cinco maridos. E o homem que você tem agora, não é seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher, então, disse a Jesus, Senhor, veja o que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Jesus disse, mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, eu sei que vai chegar o Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse, esse Messias, sou eu que estou falando com você. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram, e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que ele queria, ou porque ele estava conversando com a mulher. Então, a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse às pessoas, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro deles. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, mestre, come alguma coisa. Muitos samaritanos dessa cidade, acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher, que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos, então, foram ao encontro de Jesus, e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí dois dias. Muitas outras pessoas, acreditaram em Jesus, ao ouvir sua palavra. E diziam à mulher, já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora, nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. A samaritana, como todos, não conhece o dom de Deus. Não sabe que quem lhe pede de beber é aquele por meio do qual tudo existe. Pede hospitalidade para matar a sua sede. Jesus tem sede de nos dar a água viva da vida eterna. Ele, o amor, deseja nos amar e ser amado por nós. Nós vivemos e amamos na medida em que nos sentimos acolhidos e amados. Este é o dom que Jesus quer oferecer à samaritana. Nós temos tantos maridos que nos abandonam e que nós mesmos abandonamos, que deixam nossa sede insatisfeita. Falta-nos o esposo que satisfaça nosso desejo de ser amados e de amar. O esposo que nos ama com amor eterno. Através do símbolo da água que encontramos na primeira leitura e no trecho evangélico da samaritana, a palavra de Deus transmite-nos uma mensagem sempre viva e atual. Deus tem sede da nossa fé e quer que encontremos nele a fonte da nossa autêntica felicidade. O risco de cada crente é o de praticar uma religiosidade não autêntica, de não procurar em Deus a resposta às expectativas mais íntimas do coração. Aliás, de usar Deus como se estivesse ao serviço dos nossos desejos e projetos. O evangelho deste terceiro domingo da quaresma apresenta-nos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que aconteceu em Sicar, junto de um antigo poço onde a mulher ia todos os dias buscar a água. Naquele dia, encontrou lá Jesus sentado, cansado devido à viagem. Ele diz-lhe imediatamente, dai-me de beber. Deste modo, supera as barreiras de hostilidade que existiam entre judeus e samaritanos e rompe os esquemas do preconceito em relação às mulheres. O pedido simples de Jesus é o início de um diálogo genuíno, mediante o qual ele, com grande delicadeza, entra no mundo interior de uma pessoa a qual, segundo os esquemas sociais, não deveria nem sequer ter dirigido a palavra. Mas Jesus, falo, Jesus não tem medo. Jesus, quando vê uma pessoa, vai em frente, porque ele ama. Ama-nos a todos. Nunca se detém diante de uma pessoa por preconceitos. Jesus coloca esta mulher diante da sua situação, sem a julgar, mas fazendo-a sentir-se considerada, reconhecida e, deste modo, suscitando nela o desejo de ir além da rotina diária. A sede de Jesus não era tanto de água, quanto de encontrar a samaritana para lhe abrir o coração. Pede-lhe de beber para evidenciar a sede que havia nela mesma. A mulher comove-se com este encontro, dirige a Jesus aquelas perguntas profundas que todos nos temos dentro, mas que muitas vezes ignoramos. Também nós temos tantas perguntas para fazer, mas não encontramos a coragem de as dirigir a Jesus. A quaresma é exatamente o tempo oportuno para olhar para dentro de nós, para fazer emergir as nossas necessidades espirituais mais verdadeiras e pedir a ajuda do Senhor na oração. O exemplo da samaritana convida-nos a expressar-nos do seguinte modo. Jesus, dai-me aquela água que me saciará eternamente. O Evangelho diz que os discípulos ficaram surpreendidos que o seu mestre falasse com aquela mulher, mas o Senhor é superior aos preconceitos e por isso não receou falar com a samaritana. A misericórdia é maior do que o preconceito. Devemos aprender bem isto. A misericórdia é maior do que o preconceito e Jesus é muito misericordioso, tanto. O resultado daquele encontro junto do poço foi que a mulher se transformou, deixou até a ânfora com a qual ia buscar água e foi depressa a cidade contar a sua experiência extraordinária. Encontrei um homem que me disse todas as coisas que eu fiz. Será que é ele o Messias? Estava entusiasmada. Tinha ido buscar água ao poço e encontrou outra água, a água viva que jora para a vida eterna. Encontrou a água que procurava desde sempre. Corre à aldeia, àquela aldeia que a julgava, a condenava e a rejeitava e anuncia que encontrou o Messias, aquele que mudou a vida, a sua vida. Por que, meus irmãos, cada encontro com Jesus muda a nossa vida sempre. É um passo em frente, um passo mais próximo de Deus. E assim, cada encontro com Jesus nos muda a vida. É sempre assim. Também nós encontramos neste Evangelho o estímulo para deixar a nossa ânfora, símbolo de tudo que aparentemente é importante, mas que perde valor diante do amor de Deus. Deixemos-la um pouco de lado e com o coração noçamos a voz de Jesus que nos oferece outra água, outra água que aproxima do Senhor. Somos chamados a redescobrir a importância e o sentido da nossa vida cristã que começou com o batismo e, como a samaritana, a testemunhar aos nossos irmãos. Testemunhar o quê? A alegria. Testemunhar a alegria do encontro com Jesus porque disse que cada encontro com Jesus muda a nossa vida e também cada encontro com Jesus enche de alegria aquela alegria que vem de dentro. E o Senhor é assim. é contar quantas coisas maravilhosas o Senhor faz no nosso coração quando nós temos a coragem de pôr de lado a nossa ánfora. No diálogo entre Jesus e a samaritana nós vemos traçado o percurso espiritual que cada um de nós, que cada comunidade cristã está chamada a redescobrir e a percorrer constantemente. Proclamada neste tempo quaresmal esta página evangélica assume um valor particularmente importante para os catecúmenos já próximos do batismo. Este terceiro domingo da quaresma está de fato ligado ao chamado primeiro escrutínio que é um rito sacramental de purificação e de graça. A samaritana torna-se assim figura do catecúmeno iluminado e convertido pela fé que deseja água viva e é purificado pela palavra e pela ação do Senhor. Mas também nós já batizados mas sempre a caminho para nos tornarmos verdadeiros cristãos encontramos neste episódio evangélico um estímulo para redescobrir a importância e o sentido da nossa vida cristã o verdadeiro desejo que vive em nós. Jesus quer levar-nos como fez com a samaritana a professar a nossa fé nele com força para que possamos depois anunciar e testemunhar aos nossos irmãos a alegria do encontro com ele e as maravilhas que o seu nome e o seu amor realiza na nossa existência. A fé nasce do encontro com Jesus reconhecido e acolhido como o revelador definitivo e o salvador. Quando o Senhor conquista o coração da samaritana a sua existência transforma-se e ela vai imediatamente sem hesitações comunicar a boa nova ao seu povo. Queridos irmãos e irmãs o convite de Cristo a deixarmos-nos envolver pela sua exigente proposta evangélica ressui com vigor em nós. Santo Agostino dizia que Deus tem sede da nossa sede dele isto é deseja ser desejado. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus tanto mais ele o segue com o seu amor misericordioso. A liturgia nos estimula neste domingo a termos em consideração também o tempo quaresmal que estamos vivendo a rever a nossa relação com Jesus a procurar o seu rosto sem nos cansarmos. Senhor Jesus a água viva que tu prometeste e dais é o Espírito fonte de água viva que brota do coração de cada homem que conhece o Pai. É o amor recíproco entre o Pai e tu a nossa comunhão de vida com Deus. Bendito sejai Senhor Jesus tu o Messias o Salvador do mundo porque nos revelas a água viva que nos leva a adorar o Pai no Espírito e em verdade. Bendito sejais pela água do batismo e por todos os futuros batizados faz com que tenham sede de conhecerte e amarte. E que a bênção de Deus desça sobre todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.